Olá, bom dia. Ministério da Saúde ativa sala de situação para combater o sarampo. País tem surto da doença em três estados. De olho na qualidade dos combustíveis, Ministério da Justiça continua hoje com fiscalização nos postos. De norte a sul, carreta agro percorre país e incentiva empreendedorismo feminino. E faltam 27 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quinta-feira, 11 de agosto, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde ativou a sala de situação para o combate ao sarampo no país. Atualmente, Rio, São Paulo e Amapá registram surto da doença. O repórter Glauco de Queiroz tem mais informações ao vivo para a gente. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, o objetivo dessa sala é definir e também implementar estratégias para interromper a circulação do vírus do sarampo e eliminá-lo no país, além de monitorar os casos. A sala é coordenada pela equipe do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, que vai atuar em parceria com os estados e municípios. Nesse sentido, uma das prioridades é a vacinação. Por isso, na última segunda-feira, foi lançada em todo o país a campanha nacional de multivacinação, que vai até o dia 9 de setembro. Mais de 40 mil postos de vacinação estão abertos em todo o país. E a ideia é recuperar a cobertura vacinal daqueles que deixaram de tomar alguma das 18 vacinas disponíveis no calendário nacional. Entre elas está a tríplice viral, que protege exatamente contra o sarampo. O foco da campanha são as crianças e adolescentes menores de 15 anos. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E olha, uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública está verificando postos de combustíveis no Distrito Federal e em Goiás até amanhã. A meta é ampliar a operação para postos de outros estados. Esta já é a segunda edição da Operação Petróleo Real e busca verificar uma série de quesitos importantes nos postos, como qualidade dos combustíveis, transparência na divulgação dos preços e cumprimento de normas trabalhistas. Pelo menos 90 postos da capital federal e de cidades goianas do entorno devem receber a visita dos fiscais até sexta-feira. Eles avaliam possíveis infrações administrativas e criminais, inclusive cumprimento de normas ambientais e formação de cartel. A iniciativa será expandida para outros estados. A população também pode denunciar caso o posto não esteja cumprindo com as determinações de transparência na divulgação dos preços ao consumidor. A comunicação é realizada pela internet por meio do link denuncia-combustível.mj.gov.br. Empresários e representantes do agronegócio brasileiro se reuniram em Brasília para discutir a importância do setor para a economia do país. O encontro teve a participação do presidente Jair Bolsonaro. 3.500 empresários do agronegócio, representantes de sindicatos rurais e autoridades foram convidados para o encontro. Um dos temas discutidos no encontro e que traz preocupação aos produtores é o desafio da não dependência externa de fertilizantes para a garantia da segurança alimentar. O ministro da Agricultura comentou que o debate sobre esse assunto já era esperado. A sociedade brasileira hoje entende que nós somos um país, não do futuro, mas um país que vai salvar o mundo dessa, infelizmente, dessa segurança alimentar ameaçada que tanto assombra o mundo. Aos empresários do setor agrícola, o presidente Bolsonaro voltou a reforçar a importância do Brasil na produção de alimentos, não somente para o mercado interno. A garantia alimentar, a segurança alimentar, qualquer chefe de Estado busca. Nós temos a nossa aqui com vocês. Agora, mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo depende de vocês. O agronegócio brasileiro fechou o primeiro semestre com superávit de mais de 71 bilhões de dólares, um crescimento de 32% frente ao mesmo período do ano anterior. Uma carreta que percorre o Brasil está no Circuito Agro em São Paulo para incentivar o empreendedorismo feminino. Entre as iniciativas está o PRONAMP, Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que já liberou pelo Banco do Brasil recursos para mais de 26 mil empreendimentos com dirigentes mulheres. Estela Gomes, pequena empresária, passou pela carreta agro em São Paulo do Banco do Brasil. O objetivo, conhecer melhor sobre empreendedorismo para expandir o seu negócio e gerar mais renda. Que nós possamos expandir cada vez mais é o nosso foco. Para manter seu negócio de pé, Estela já recorreu ao PRONAMP, Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O PRONAMP já liberou pelo Banco do Brasil R$ 2,7 bilhões a quase 26 mil empresas com dirigentes mulheres. O programa beneficia pequenos negócios, além de micro e pequenos empreendedores. O crédito pode ser usado para compra de máquinas, realização de reformas e pagamento de funcionários. E para chegar a mais empreendedoras, como a Estela, o PRONAMP está sendo apresentado no Circuito Agro do Banco do Brasil. Literalmente, nós pegamos carona na carreta agro. Carreta agro faz parte do programa Circuito Agro BB, que o banco já vem implementando há anos, que corre o país inteiro, de norte a sul, em diversos municípios. E a carreta agro acaba funcionando como uma unidade móvel nossa, uma unidade de negócios. Carretas como essa, com uma estrutura completa de agência, percorrem todo o país, levando atendimento e realizando sonhos. Não só de produtores rurais, mas também de mulheres empreendedoras do Brasil. Nós estamos hoje com três carretas, sendo que mais duas estão sendo produzidas. Desde o começo do projeto, mais de 600 municípios receberam a carreta. De junho para cá, na Nova Safra, foram 100 municípios visitados, com 230 impactados, porque a gente atende toda a região, somando 80 mil quilômetros de Circuito Agro com a carreta BB. Mais de 1.500 professores da rede pública do Amazonas vão fazer cursos de formação continuada, financiados pelo BNDES. A capacitação será pela internet e o banco vai investir na instalação de energia solar e conectividade nas escolas. O projeto de formação continuada para professores da rede municipal de ensino custa cerca de 11 milhões de reais para implementar. O BNDES aprovou um financiamento não reembolsável de 5 milhões e meio, ou seja, 50% do valor. E o restante dos recursos virão de parceiros. Nós estamos priorizando projetos que procurem melhorar a educação básica nos estados da região norte. E esse projeto é um desses exemplos. A iniciativa é da Fundação Amazônia Sustentável e os recursos vão servir para a instalação de placas de energia solar e de infraestrutura para acesso à internet em escolas públicas de 11 cidades do Amazonas. Como tem um prazo para ser implementada essa questão do novo ensino médio, o que nós estamos querendo é contribuir para que a gente desenvolva um modelo que possa ser reaplicado no Estado como um todo. O treinamento será intensivo, com um total de 160 horas para mais de 1.500 professores. Livros e cartilhas terão temas multidisciplinares, como história, artes e agroecologia, tudo no contexto amazônico. Uma metodologia que já foi aprovada pela comunidade. Uma capacitação, uma formação na área que a gente atua, que a gente sabe na prática, seria necessário. Isso geraria oportunidade de emprego, isso traria geração de renda para a comunidade e seria eficaz. O IBGE já começou o censo demográfico entre os povos indígenas do Amazonas. A ideia é saber características e modos de vida dessas populações tradicionais. Uma novidade nesta edição do censo é a abordagem sobre quilombolas. A comunidade indígena Santa Maria, localizada na área rural de Manaus, possui cinco famílias da etnia carapana. Para chegar até lá, é preciso atravessar o rio Tarumã com uma rabeta, barco de motor muito utilizado na região amazônica. Pela primeira vez em mais de 30 anos, a comunidade recebeu o IBGE para o Censo Demográfico 2022, que faz o levantamento de informações sobre toda a população brasileira e suas condições de vida. Entre os povos tradicionais, a pesquisa retrata grande diversidade existente. Características como modo de vida, língua e etnia são algumas informações levantadas pelo questionário. Para a atuação com este grupo, os recenseadores passam por treinamento. Chegar de forma respeitosa faz toda a diferença no trabalho. Marilda Carapana, líder da comunidade Santa Maria, reconhece a importância do censo para o desenvolvimento do povo. Isso chegando para nós vai ajudar muito a nossa comunidade, que precisa aparecer no censo. Realizada há 12 anos, a última pesquisa contabilizou 896.900 indígenas vivendo no Brasil. Só no Amazonas foram recenseados mais de 180 mil, o que retrata a presença marcante dos povos tradicionais no Estado. Para atualizar as informações sobre a realidade dessa população, o Censo 2022 espera passar por 2.300 aldeias entre áreas urbanas e rurais. No Amazonas, o censo deve percorrer cerca de 2.300 aldeias indígenas e aproximadamente 148 terras indígenas oficialmente delimitadas. Isso representa metade das aldeias indígenas do país e um terço de todas as terras indígenas oficialmente delimitadas. A pesquisa nos territórios tradicionais segue até o dia 31 de outubro. Uma novidade sobre esta edição é que pela primeira vez a população quilombola vai ser abordada. Mostrando essa realidade dos povos indígenas e quilombolas propicia para que os tomadores de decisões, os investidores públicos e privados possam ter acesso a esses dados, a realidade desses povos e assim possam promover políticas públicas de assistência que sejam realmente de acordo com a realidade deles. O cenário é de guerra, mas a operação é uma simulação realizada em Formosa, Goiás, para qualificar o trabalho da Marinha em situações de crise no Brasil ou em missões internacionais. Carros de combate, tanques, aviões, helicópteros, lançadores múltiplos de foguetes e descontaminação nuclear, biológica, química e radiológica. Um arsenal pesado de defesa e ataque. Estes foram alguns dos equipamentos em demonstração durante a Operação Formosa 2022. A ação é realizada desde 1988 pela Marinha e acontece em Formosa, Goiás, a 80 quilômetros de Brasília. Na edição deste ano, 3.500 militares das três forças participaram da operação. Foram oito dias de treinamento, entre 2 e 10 de agosto, feito com munição verdadeira. Essa é a essência das Forças Armadas brasileiras. Estamos sempre instruídos, capacitados, preparados para se empregar. Estamos prontos na defesa da nossa pátria, no cumprimento da nossa missão constitucional. Pela primeira vez, pelotões de Belém, Natal e Salvador participaram. A Operação Formosa, de acordo com a Marinha, tem a meta de assegurar o preparo no corpo de fuzileiros navais como força estratégica, capaz de atuar no país e no exterior. É isso, a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Para você, uma ótima quinta-feira e amanhã a gente se vê às oito da manhã aqui no Brasil em Dia. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.